O objetivo é prender este homem, um ex-policial militar identificado como Luiz, acusado de vender dinheiro falso no centro de Teresina. A TV Antena 10 acompanhou com exclusividade a Operação Policial. Agora nós estamos no centro de Teresina, na rua Areolino de Abreu. Os policiais do 1º Batalhão já estão aqui posicionados. Logo mais aqui na frente, a Polícia Civil, Joatã, que é o chefe de investigação do 6º DP. Joatã, o acusado deve estar por aqui, né? É, a gente obteve uma informação na nossa circunscrição da Delegacia do 6º Distrito que existe um derrame de dinheiro falso, muito grande. Inclusive, a gente tem até algumas notas apreendidas na Delegacia. O fato é que a gente pediu apoio da Força Tática do 1º Batalhão e de policiais do 1º Batalhão e estamos fazendo umas verificações aqui nas praças do centro da cidade porque a gente obteve a informação de que esse elemento estava comercializando esses dinheiros aqui no centro da cidade. Joatã, ele é ex-policial, né? Talvez se tratasse de um ex-policial militar, né? Acho que foi excluído da corporação, mas o fato é que a gente está investigando e se localizado, independente de quem seja, vai responder pelo crime que está cometendo. Estas imagens exclusivas, gravadas com câmera escondida, mostram a negociação. O homem age no centro da cidade. Policiais disfarçados negociam com ele na rua Riachuelo. Mas o ex-militar negou vender dinheiro falso e não foi possível realizar o flagrante. Infelizmente, não tivemos êxito, mas a operação não vai cessar por aqui, não. Além de dinheiro falso, quais os outros crimes? Droga. Droga. Sempre atua aqui no centro? Isso. É uma quadrilha. Quadrilha que já é conhecida da polícia? Isso, conhecida da polícia. A gente está há muito tempo observando. Estamos sabendo que eles estão vindo aqui de uma cidade do Maranhão, que a gente não pode relatar o nome agora nesse exato momento, questão de investigação, mas vai ser tudo esclarecido. A imprensa vai ter todas as informações. Esse rapaz, ele é o chefe da quadrilha? Esse que a gente está monitorando, é. Mesmo assim, policiais realizaram uma série de abordagens na região com o objetivo de encontrar drogas vendidas pelo ex-militar. Ele disse que faz vigia de carro. Mas você acha que um cara com a quantidade de dinheiro dessa aqui, aproximadamente uns 300 reais, mais ou menos, 500 reais, é de olhar carro. Então, como a gente está investigando isso aqui, já a gente vai conduzi-lo até o local ali onde ele estava para ver se não se trata de tráfico. Vamos ver se a gente consegue encontrar a droga que foi vendida com esse dinheiro aqui. O rapaz nega ser usuário ou traficante. Esse dinheiro aí que você estava na sua carteira é fruto de quê? Aí é do estacionamento. Você é flanelinha, é? Não, eu trabalho no estacionamento privado. Ah, estacionamento privado. Isso. Mas você tem algum envolvimento com o tráfico? Deus me livre, não, a senhora me defende. O estacionamento onde Luiz foi flagrado também foi vistoriado. Tem aquele cuidado para averiguar, para ter a certeza. A gente trabalhar com a certeza. A gente não pode trabalhar através do Archa. Tem que ter certeza. E até porque a gente está trabalhando com liberdade. Então, é um princípio de Archa. O que você fica aqui? É um princípio de Archa.